Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit, estamos aqui para o segundo Falcon 9 do dia, segundo Falcon 9 do dia? É, tivemos o lançamento hoje da missão Cruz V, há apenas 6 horinhas, e já estamos aqui novamente com outro lançamento, só que agora o lançamento do Falcon 9 com a missão Starlink 429, certo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada do que acontece neste canal maravilhoso. Além disso, você pode sempre contribuir conosco como mandando o seu superchat, o seu Pix Orbit ou tornando-se membro a partir de 2,99 a mês e ter benefícios exclusivos, tá bom? Benefícios exclusivos é participar dos sorteios do Space Orbit, poder ter conteúdos antes de todo mundo e muito mais, tá certo? Então sua mensagem se destacar aqui e você também ter a, como chamar, os emojis do canal. Você também pode entrar em spaceorbit.com.br, a loja do fogueteiro, tá? E pegar as suas miniaturas espaciais. Hoje estamos com promoção, é, uma benefício aqui de frete grátis no nosso Falcon 9, tá? Falcon 9 do Space Orbit está com frete grátis, então aproveite, se você quer pegar o seu Falcon 9 e você ainda não tem, pega de dia das crianças, finge que você é criança e compre para você ou dê para o seu filho e brinque com o brinquedo do seu filho. Ou você também compra um para o seu filho e compra um para você, assim cada um tem o seu próprio Falcon 9. Aproveite que essa promoção é só até hoje, tá bom? Então, depois dessa live aqui já vai cair a promoção. E aí, meu fio, acabou. Aí você vai ter que pagar o frete normal. Então aproveita para pegar. Temos também a nossa linha de camisetas, nossas camisetas maravilhosas. Tem camiseta do Falcon 9, tem do ônibus espacial, tem do SLS, tem do ônibus espacial, tá chegando já já, tá a caminho já as camisetas. Então amanhã já sai praticamente todas as camisetas, se não todas as camisetas dos ônibus espacial que o pessoal pediu, muita mesmo, tá bom? E é entre outros aqui que são muito maneiras. E para terminar, o nosso benefício maneiro aqui da nossa caneca do Falcon 9, que é do voo do Falcon 9, que é para você aprender tudo sobre esse voo do Falcon 9. E você comprando a caneca, você vai ganhar café, tá bom? Comprou a caneca, ganha café, tá certo? E, ó, cheirinho de café maravilhoso. Então você aproveita o café da Hoover Cafés Especiais, para não dizer espaciais, na compra da sua canequinha do SpaceSort. Que em vida perfeita é essa que você compra a caneca e ganha café, beleza? Tranquilo? Então acesse lá que vocês não vão se arrepender, beleza? Deixa eu só ver quem está aqui comigo no dia de hoje. Lilo, salve para você. Salve para o Pedro Covas. O Lilo já estava aqui, já tinha visto também. Homero Montana, salve de novo. César Prior aqui de novo, muito bom. Dirceu Inlop, salve. Deixa eu ver aqui. Ítalo Rosenberg, bom dia, muito bem. Manuel, salve para você. Chiquinho, salve. Ana Carolina de volta, os dias são melhores quando tem live aqui. Obrigado, Ana, obrigado. Muito bom. Ana que pegou aqui um dos nossos logos da SpaceX aqui, que é bonito pra caramba. Esse nosso logo da SpaceX aqui é show de bola. Tem na loja também, tá? Boa noite para o Plínio Eustáquio. Daniel Taiguara, salve para você. Lembrando que quem quiser mandar pix está aqui. Tem aqui na descrição, óbvio, mas também tem aqui em cima o QR Code ou o e-mail, canal spaceorbit.com. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Salve para o Álvaro. Maravilha. Plínio Eustáquio também. Alessandro Cadene. Felipe Stipe daquele equipe de spaceorbit, muito bom. Isso aí. Boa noite, Pedro. Já ocorreu o docking da Dragon? Não, docking só amanhã. Por volta das seis da tarde, tá? Ou já às seis da noite. Então, vai demorar um pouquinho. Rafael HP, nosso membro. Salve. Boa noite. Já ocorreu o docking... Não, já disse aqui, perdão. Tatiana Freita, salve para você. Marcos Aguiar, salve para você também. Tô morrendo de sede hoje, cara. Eu já tô tomando água até não poder mais. Vamos lá. Salve para a Biguatinga, Minas Gerais. Muito bem. Eduardo Antônio, salve para você. Mais um Falcon 9 do dia. Adoro isso aí. Isso aí. Muito bom. A Astro Luiz está aqui também. Maravilha. Isso aí. Hoje eu já fiz de tudo. Hoje eu já fiz live. Já consertei uma máquina de lavar, uma lave seca. Já consertei um painel de um aquecedor. Já fiz outra live. Eu participei de uma outra live. Agora eu tô fazendo lançamento de um Falcon 9. Já instalei puxador em porta. Já fiz de tudo. Hoje tá bom. Salve para o Danilo Souza. Já liberei pedido também. De você. Já saiu pedido. De quem comprou algumas coisas hoje, já saiu. Só amanhã que vai sair tudo que tiver de camiseta do ônibus passar. Então amanhã deve sair uns 20 pedidos aqui, gente. Muita coisa mesmo. Então já... Tava até, ó. Pra você ter uma ideia, eu tava falando PHD e tudo. Eu tava soldando um botão aqui nesse painel aqui. Que eu... Que eu tive que trocar um botão aqui nesse painel do aquecedor. Então eu tenho que recolocar ele lá agora. Quando vai abrir o Orbit Serviços Gerais? Olha só. Richard Silva. Salve para você. Tá o Julius hoje. Isso aí. Eu tenho 25 empregos, cara. Hi, Bob. Para o seu café vim prendendo a caneca? Infelizmente não, cara. Mas aí você... Fica ao seu gosto. Preparar ele como você quiser. Tá? Salve para o Renan Paris. Meu conterrâneo. Muito bem. Isso aí. A Danilo Souza falou aqui mais uma live. Muito bem. Sou Limar de Florianópolis. Muito bom. Eduardo Antônio. Salve para você também. Maravilha. Isso aí. Muito bom ter vocês aqui sempre conosco. Nesse dia já pingou um pix aqui. Tenho certeza que é o Daniel Taiguara. Daniel Taiguara. Ele mesmo. R$3,14. Obrigado pelo pi. Muito bem. Por que demora tanto para Crew Dragons se conectar a ISS quando as naves russas chegam lá tão rápido? Já falei. Por que a Rússia faz um outro tipo de caminho para chegar lá. Diferente do caminho que a SpaceX faz. Tá bom? Acompanha a live agora um pouco. Muito legal sua participação. Valeu, Igor. Muito obrigado, meu querido. Obrigadão mesmo. Luiz Gaula. Salve para você que estava aqui mais cedo também. Muito bem. Eric Coraza. Salve, salve meu parceiro. Qual o horário da acoplagem? Amanhã, 6h05 e 57h. Eu não vou conseguir transmitir. Mas eu estarei viajando. Estarei em voo. Se fosse um pouquinho mais tarde, eu transmitiria. Mas não vai rolar. Deixa eu ver aqui. Mais uma live. Amanhã tem a chegada da Crew. Amanhã tem a chegada da Crew. Mas como falei, não vou poder transmitir. O lançamento do Falcon 9 de amanhã. Se for mantido, eu vou transmitir também. Eu consigo transmitir. Mas é só o docking que não vai rolar mesmo. Eduardo Tavares, salve para você. Maravilha. Estamos aqui com 187 pessoas. Olha só. Então deixa o like aí para a gente que não vai custar nada aí. Você vai ainda ficar por dentro de tudo o que acontece no Space Orbit. Foi bacana a live de hoje mais cedo. A live de lançamento tripulado é sempre muito legal. Eu gosto bastante. Então foi bem bacana. Obrigado a todo mundo que esteve presente, que participou e tudo. A gente está aí aos pouquinhos. O Space Orbit vai crescendo, vai trazendo esse mundo para vocês. O Felipe Stibbe lembrou aqui do nosso aplicativo Quando Lança. Lembrando que mandamos a notificação para vocês assistirem o Quando Lança. É o nosso aplicativo para você assistir os lançamentos espaciais e tudo mais. E receber as informações, saber as informações também. Porque aqui a gente compartilha com vocês. A gente notifica vocês quando o lançamento for acontecer. Então você pode entrar em quando lança.com.br que ali tem um link para as duas lojas de aplicativos. Para você poder baixar o nosso aplicativo que é muito maneiro. E a gente já está trabalhando para fazer a versão web e melhorar também a versão para os dispositivos móveis. Que já está muito bacana. A gente vai colocar muitas funções novas que são úteis para vocês. Tá bom? Então aproveita. Feito com carinho para vocês. Não custa nada. E é uma forma de você participar aqui do Space Orbit e não perder as lives. Beleza? A notificação do Quando Lança está automática ou na unha? Por hora eu sou o back-end do Quando Lança. Na parte das notificações. Mas a gente já está terminando a implementação dessa parte das notificações automáticas. Arimateia, salve para você. Lucas SS, salve para você. Muito bom. Alguma alma de luz para sortear uma vaga no tour espacial? Olha só. Nosso tour espacial, lembrando gente. Vai atrás do nosso tour espacial. Acho que está compreendo até na descrição aqui. Estava na live de mais cedo. Deixa eu tirar. Deixa eu pegar lá. A gente tem um nosso tour espacial que a gente vai para a Flórida para assistir lançamento. Conhecer a NASA e tudo mais. E você pode conhecer. Vai ter link na descrição. Entre em contato com urgência se você quiser ir com a gente. Porque está acabando as vagas e está acabando o tempo. Tá bom? Então, a única coisa que não está incluso no nosso pacote é o... Como chama? A passagem, tá? E a documentação. Mas o restante está tudo incluso. Esse lançamento de Vandenberg? Sim. Na Califórnia. Cláudio Pereira, salve para você. Um paulistano perdido no Vale dos Dinossauros. Cidade de Sousa, Paraíba. Muito bem. Isso aí. Cidade dos Dinossauros é Rio Branco, cara. Cláudio, lá tem dinossauro. Hoje em dia. Brincadeira. Gustavo Henrique, salve para você. Micael Nery, salve para você. Lourdes Cavalcante, salve para você sempre atrasado. Não, não. Começamos faz dez minutinhos apenas. Assim dá tempo de todo mundo chegar. Esticar as pernas. Pegar uma água gelada aí. Aproveitar hoje é quarta-feira. O Caio falou aqui. Eu só não vou no tour porque o Pedrão não aceita clandestino. Skyflop, salve para você. Oi, Skyflop. Sumiu, meu querido. Você arrumou o Lower Third? Deixa eu ver. Eu já sei a resposta. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Falco um nove. Ele falou que acabou de arrumar. Vamos ver. Vamos ver. Arrumou. É, trabalhou. Isso aí. Eu achei que você tinha arrumado. Então, está certo. Ganhou pontos. Muito bom. Léo Davi, salve para você. O Martins Filho de Belém do Pará está aqui também. Muito bom. Skyflop devia estar dormindo, cara. Skyflop estava com o cara que botadão. E eu estou cansado também, cara. Mas eu ainda não consegui fazer muita coisa. O Sérgio Luiz Barbosa mandou 50 reais aqui para a gente. Muito obrigado pela contribuição. Maravilha. Muito obrigado, meu querido. Você é o top contribuinte do dia. Então, se alguém quiser passar, o Sérgio vai ter que mandar mais de 50 reais. Muito bom. Valeu, meu querido. Valeu mesmo. O Sérgio Luiz Barbosa. O Richard Ferreira mandou 1,71 aqui para a gente. Muito obrigado pelo Pix Picareta, né? Pix Estelionatário, 1,71. Murilo Estevam mandou... Evandro mandou aqui 3,14. Mandou um pi também. Muito obrigado. E o Luciano de Souza mandou 5 reais. Muito obrigado pela contribuição. Isso aí. Ajudem o Space Orbit aqui. A gente precisa pagar o salário do Skyflop, né? Muito bem. Vamos ver aqui. Skyflop já teve diminuição do salário? Não, cara. Ainda não. Só ganhou o salário. Só aumentou. Salve voltando em definitivo para esse segundo lançamento. Isso aí, Newton. Double Launch hoje. Edson Junior, salve para vocês. Tamo junto. Isso aí. Tamo junto. A Fátima Garbinato também estava aqui mais cedo. Mandando superchats aqui para a gente. Muito obrigado pela presença. Dois lançamentos da SpaceX no mesmo dia. Caramba, já vi o primeiro aqui. Vou ver o segundo. Isso aí. Isso aí. Amanda Lira Araújo, salve para você também. Muito bem. Boa noite. O pessoal vai chegando. Hoje o lançamento vai ter imagem só mais para frente, tá? Porque o lançamento em Vandenberg. Não tem imagem de Vandenberg, mas a gente vai bater no papo aqui. Essa emissão já era para ter sido lançada ontem e antes de ontem, mas não rolou. Deu problema. E pediram mais tempo. Então, deu scrub. E a gente está aqui agora para fazer o acompanhamento dela finalmente. Aí, Pedrão. Deu uma descansada. Tardei nada, cara. Eu almocei e subi aqui. Resolvi um monte de coisa. Fiz um monte de coisa. Liberei uns pedidos da loja. Trabalhei em algumas outras coisas rapidinho aqui. Fiz uma outra live. Participei de uma live de uns amigos. Está lá da 3D Print Academy e do R3 Design. Sobre produção de produtos e tudo mais. E já vim para cá. Então, hoje em dia está bem corrido. Pedro, o que você achou do Nobel de Física? Eu não vi. Eu só vi o... Matheus, eu só vi o de Química, tá? Eu não vi o de Física. Eu tinha que sair. Fala, Pedrão. Eu estava no primeiro agora também. Novidades da World in Galactic. Por enquanto, eles têm um voo aí falando que vai ser feito esse ano para voltar a voar ali depois do ano passado, que a gente acompanhou. Mas, por enquanto, nada, tá? Josiane, salve para você. Estão trabalhando tanto no pé de orbital. Será que deu pepino ou é melhoria? Eu acho que é melhoria, tá? São dias por assim? Sim. Eles estão lá mexendo nele faz bastante tempo mesmo, tá? Acho que é alguma melhoria mesmo. Parece que sim. Deixa eu ver aqui. Quantos satélites hoje, Pedrão? 52, tá? 52 satélites para uma órbita terrestre baixa. Ah, porque uma órbita terrestre baixa é essa daqui, ó. Órbita terrestre baixa é essa aqui. Ah, cerca de 550 quilômetros, tá bom? Então, a gente consegue ali fazer uma órbita que gira mais rápido que a velocidade de rotação da Terra e tem uma inclinação ali determinada a depender do perfil da missão, tá bom? Então, em breve, tem que colocar mais os vídeos das outras órbitas aqui. que tem várias órbitas diferentes que a gente montou. Vamos lá. Salve a todos. O Carlos Camara falou aqui. Vamos curtir o lançamento do Falcon Love. Falei, Pedrão, que show seu canal. Valeu, brigadão, meu querido Carlos. Tamo junto. Isso aí. Tem quantos lançamentos hoje? Hoje só tem mais esse, tá? Isso aí. Pedrão, deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Pedrão, se eu comparar somente a... O Marco falou aqui. Cortou. Cortou. Errou. Errou. Olha só, temos aqui até, ó. Temos o erro aqui, peraí. Aí, ó. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Cadê? Errou! É isso aí. Pedrão tá transmitindo SkyFlock hoje. Quem aqui veio só pra ver o Floquinho do céu? Ai, ai. Berg NN, salve para você. Kelvin Leotti, salve para você também. Muito bem. Muito bom. Hoje estou com o SLS aqui. Uma parte do SLS, tá? Nossa SLS do Space Orbit, tá? Lembrando que está disponível na nossa loja. Isso aqui não tá finalizado ainda. Isso aqui vai ser o meu, na verdade. Então, gente... Obrigado, Broadcast. Nosso SLS aqui, bonitão. Você pode adquirir ele aí na nossa loja. Dá pra dividir, tá? É um produto feito com muito carinho pra vocês que amam os lançamentos espaciais. Aproveita pra pegar que tá muito bacana. Deixa eu ver aqui. Hi, Bob. Para o Paulo Henrique. Tudo bem. Tio Lilon tá matando o Pedrão de cansaço depois de propor a paz mundial entre a Ucrânia e a Rússia. Você viu, bicho? Cara, o Lilon tá de modo fusoeira há anos já. No modo tipo dane-se. Tá ligado? Dane-se mesmo, assim. Então, é... Ele não tem jeito, cara. O cara tá... Tá pra lá de Bagdá. Vamos ver aqui. É... E o SLS vai voar primeiro que o da NASA. O seu... É, o meu SLS sim. O nosso SLS, gente, deve começar a ser entregue a partir da semana que vem, tá? Porque a gente tá finalizando as embalagens. Os SLS estão quase prontos, tá? Tem vários que já estão ali prontos, tá? Então, é só botar na embalagem e mandar. Mas... O escudo de calor das astronóveis são feitos de couro de Skyflop. Meu Deus. Fábio Martins, salve para você. Pedrão, quanto é que o Floquinho... Quando que o Floquinho vai assumir o canal? Usando a Fonseca, salve para você que voltou aqui. Muito bom. Pedro, você já falou sobre a nova instalação de teste da SpaceX. Qual delas? Boa noite de barriga cheia. Acompanhe o Space Orbit. Boa, Presley. Boa, Nelson. Isso aí. Mesari, drone, salve para você. Muito bem. Vocês estão aqui no Space Orbit? Deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Pegue a nossa camiseta do ônibus espacial aqui. Que ela é muito bonita, muito bacana e vai ficar perfeita. E para você ficar com aquela cara de fogueteiro que você tanto gosta. Segura aí que a gente continua nessa pré-live para o lançamento do Falcon 9. O Marcos Felipe falou aqui, Pedro, só de que ele somente é Crew Dragon e depois o Falcon 9 encaixaria perfeitamente. Olha, ela encaixa, tá? O problema é que o ímã não vai bater. E quando você compra o Falcon 9, você já recebe uma Dragon, tá? Qual das miniaturas você gosta mais? O Falcon 9, o SLS e o Starship? O SLS é muito legal, cara. O SLS é muito bacana porque ele é um projeto da minha cabeça, entendeu? Tipo, é a forma como eu gostaria de fazer um projeto. Então, ele tem aqui, tem até o Falcon aqui do lado. Ó, para vocês terem uma ideia da escala da parada, ó. Tem o Falcon aqui e o SLS tá aqui, ó. O SLS é maior do que o Falcon porque o Falcon ainda tá na base de apoio, né? Ainda tem a torre de escape que vem aqui em cima, tá? Então, peraí que ninguém tá vendo nada. Eu achei que vocês estavam vendo, perdão. Deixa eu botar no full aqui, peraí. Aí. Agora dá pra ver. Agora tá o Pixel Orbit na frente. Parabéns, Pedro. Isso é uma pista. Então, a gente consegue ver o Falcon 9 aqui. Aí. Não? Aí, agora sim. Aqui e aqui, ó. Estão exatamente na mesma altura. Aqui o Falcon é maior. Tá um pouco maior porque ele tá um centímetro aqui assim por causa da base, tá? Mas esse aqui é o SLS e ainda tem a torre de escape e os painelzinhos laterais. O SLS solta a Orion, solta o módulo de serviço, solta o segundo estágio, tá? Ou seja, é um modelo bem bacana. É, porque ele é bastante... E solta os boosters laterais também. Então, você consegue soltar o booster aqui, ó. O booster sai também. Você consegue pegar ele na mão e tudo mais. Super maneiro. Esse modelo aqui do Space Warped que está disponível na nossa loja, tá? Tem o NASA aqui, ó. Que legal, tá? Então, tem os detalhes. Esse aqui tá sem os motores ainda que esse aqui é o meu, como eu falei. Esse aqui não tá finalizado. Eu peguei só pra mostrar aqui agora há pouco, tá? Então, você pode pegar esse SLS e dá pra pegar o nosso Falcon também. Nosso Falcon aqui. Tá? Muito bacana que vai... Esse aqui é o meu Falcon que vai ajudar a gente nas nossas lives aqui daqui em diante. Tá bom? Então, você tem esse Falcon maravilhoso. Tem também o nosso SLS pra você poder ter as suas miniaturas espaciais. Ah, Pedro, mas eu não tô podendo comprar muita coisa. Tem outras coisas, cara. Tem o logo da NASA que é mais em conta, que é legal. Tem a Mini Dragon que você pode pegar, que é mais legal, que é legal também. Tem chaveiro de Kubisat, chaveiro da NASA, chaveiro do James Webb e por aí vai. Tá bom? Baratinho. SLS e propaganda que não faz ele até hoje sair do chão. Isso aí. Dá um segundinho aqui que eu vou precisar de atender uma ligação, gente. Pera aí. Tchau. 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 É difícil, cara, não tem como, não é assim tão simples, e se quebrar vai ser desorbitado. Só um segundo... Vamos lá, nesse ritmo é uma missão tripulada para a lua da NASA, olha só, Pedro dormindo, não estou dormindo não, gente, chegou o produto aqui do canal, e aí eu preciso, estou pedindo para alguém buscar para não sair da live, entendeu? Deixa eu ver aqui, boa noite para o Leandro, muito bem. Boa noite para o Dimitri, muito bom. Os satélites lançados por Vandenberg devem ser diferentes dos do Cabo Canaveral. É, eles estão lançados os satélites mais para perfil, para lançamento polar, né, então, alguns eles estão falando que já tem laser até, tá, mas eu não sei, não é a versão ainda 2.0 ali do Starlink. Quando vai ter o vídeo do unboxing do Falcon, precisamos fazer, cara, precisamos fazer. Estou devendo mesmo. Teve uma pessoa que fez, cara, foi bem maneiro, tá. Poderia fazer esse logo, poderia ter uma compreensão com LED, tipo uma luminária, é, é, dá para se pensar no futuro, não é uma coisa tão simples de se fazer assim rápido, tá. É, Elisângela Zancanaro, salve para você, que está chegando agora, muito bem. Vamos ver aqui. Alguma indicação para o Dock em amanhã, Dino, Serjão, algum, eu não sei, o Dino não vai transmitir, eu acho, ele falou que ia transmitir hoje, eu nem vi se o Dino transmitiu, não deu tempo mesmo. O Serjão deve, se o Serjão transmitir, vai no Serjão, tá. É, salve para o amigo do Atas, o Bruno Gonçalves, muito bem, é, existe um ponto no espaço onde a gravidade da Terra e da Lua se igualam? Sim, chama ponto de Lagrange, cara. Juliano Leher, salve, não consegui ver a live com Oswaldo, depois eu vejo dela toda, só um trechinho, estava top, boa Juliano, Juliano, agora que foi picado pelo mundo do 3D, tá, é, vamos ver aqui. Que, Roberto Catarina, salve para você, Rafael Salazar, boa noite a todos vocês rogueteiros, vim pelo aplicativo, isso aí, muito bem, muito bom. Estava top mesmo lá no canal do Oswaldo com a presença do Pedro, boa, valeu Leandro, obrigadão mesmo, gosto muito do Oswaldo e do Rafa, então, para mim foi um prazer participar, né, ele falar sobre impressão, sobre produto e tudo mais. Pedro, dá para ver o lançamento do Falcon, da ISS ou da Dragon, dá para, depende, assim, o do Soyuz é mais fácil de ver, tá, porque está passando bem em cima, o da Dragon é bem mais difícil, tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó, estão falando aqui, o Felipe Stipe acabou de mandar aqui para mim, parece que a missão do Falcon Heavy, da Força Espacial, vai ser dia 28 de outubro, tá bom? Então, uma delas, 28 de outubro, então, ó, Falcon Heavy faz três, é, é, anos que não lança o Falcon Heavy, hein, cara, então, por favor, vamos ficar de olho, todo mundo pergunta do Falcon Heavy, Falcon Heavy, aí a notícia do Falcon Heavy aí, parece que dia 28 vai rolar, hein, ó, vamos, primeiro o Falcon Heavy do canal, isso aí, eu já sei, eu assisti todos os lançamentos do Falcon Heavy, tá, mas, é, não tinha canal ainda. Peri, qual foi o vídeo que você mais gostou de fazer tirando a história do Falcon Heavy, dos ônibus espaciais, tá, muito bom, bem isso, né, Peri, se apaixona pelos trabalhos 3D, isso aí, Elisangelo, isso aí, duas vezes no dia, boa noite, Pedrano, vamos lá, vamos nós, isso aí, é, vamos lá, Ó, um segundinho aqui Ó, um segundinho aqui Boa noite para o Hélio Lino, muito bom, Nívio, Nívio, salve para você, salve no replay do Pavio, é, não é replay não, cara, é mais um mesmo, amanhã, às 19, lançamento do foguete, garrafa pet de Berê, Ah, e salve para o Fábio, já aguardando a nova camiseta, isso aí, Fábio, muito bom, ah, segura aí que vocês vão, vão ver, vocês vão, vocês vão gostar, vocês vão gostar, e aproveita, já vai pedindo, é, quem não pediu camiseta no Speedsoft, peça, aproveita, pede para a criançada, que é dia das crianças, Aquele código de desconto filé para comprar duas ou mais camisetas, é, cara, Dimitri, é, não tem desconto hoje, o que a gente estava dando, é, quem pegasse três camisetas, a gente estava dando uma dragonzinha pequenininha dessa daqui, ah, para a gente, é, para quem pegasse três camisetas, obrigado, senhora, Ah, pode deixar o outro lá, vou fechar a porta, obrigado, vou pegar aqui o negócio, segura aí, recebeu o Pix de 500, recebi nada, fecha, vamos lá, segura aí, dá um segundinho, E aí Segundinho aqui Vamos lá, ó, chegou aqui Chegou aqui, a camiseta do ônibus espacial, olha só que maneira, ó, muito bom, isso aí, ó, tá bonitona, isso aí, chegou a nossa camiseta do ônibus espacial aqui, sensacional, Depois eu vou vestir ela certinho, chegou aqui, muito bem, é, vamos lá, Deixa eu ver aqui, só um segundo, é, Pedro, qual foi o primeiro lançamento que você transmitiu? Foi um Atlas V, tá? Deixa eu ver aqui, Luciano Lopes, salve para você, poxa, queria ver o trambolão, duas, se ele é subir, mas está difícil, ah, só em novembro agora, Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, boa noite, porque já no espaço as chamas do Falcon já não são mais visíveis? Porque, Brian, o que acontece quando o Falcon está voando, é que ele, essa chama aqui, ele já tem o seu oxigênio para queimar o combustível, né, então o propelente sai todo bem queimado aqui, tá? E aí o que sobra, ele vai queimando com o oxigênio da atmosfera, como já não tem mais oxigênio aqui, que vai queimar, então não tem como, essa chama vai sumindo cada vez mais, tá bom? Boa noite para o Aloysio, que falou aqui, é, com tantos satélites o risco de um foguete colidir com algum lançamento é cada vez maior, né? É, é cada vez maior, tá? Vai aumentando o risco, mas também os caras trabalham bem para isso não acontecer, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente continua acompanhando aqui o nosso, é, o nosso, nossa pré-live, tá? Faltam 36 minutos para o lançamento, a gente vai curtindo aqui tudo o que for acontecer, tá bom? Então, por enquanto, esse lançamento teve um scrub, tá, é, que aconteceu, mas ele não, é, foi um scrub que a gente acabou pegando porque eles preferiram fazer algumas verificações adicionais aqui no, no Falcon 9, tá certo? Então, a gente tá acompanhando hoje, falta 36 minutinhos, deixa eu ver quem que tá aqui também, fala um pouco da emissão Cruz 5. Olha, a gente falou durante 4 horas nela hoje, tá, então, ah, ficou tudo, é, deu tudo certo por hora e estamos aguardando chegar ali no, nessa ação espacial. Tá, temos um pix aqui, deixa eu ver, pix de R$3,14 do José Pio Cota Jr., muito obrigado pela contribuição, vocês estão no Space Orbit, deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho, segura aí que a gente continua aqui no Space Orbit. lá 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 é é ver aqui aqui é lá aqui ó até a ponte para embarque está pronta pedrão, boa noite fogueteira na área, e aí Renata Nunes muito bem vamos lá deixa eu ver aqui, eu pede o que eu estou fazendo, ah tá, Tia, me salve para você, salve para o Anderson Roberto muito bem um segundo salve para o Ernesto Hilton muito bom, pessoal chegando aqui, cara olha bastante gente chegando, Pedro já faz dois anos de Spaceorbit, sim, já fez, foi em maio cara é e o foguete já chegou na ISS, cadê o desembaro, não, é só amanhã só amanhã, tá aqui salve para o Renzo Rodrigues muito bom, Pedro, segunda-feira tem lançamento putz, cara, olha lá no Quando Lanças, que agora eu lembro o Wanderson, salve para você que estava sumido já viu o lançamento de perto, vou ver no mês que vem tá, vou ver no mês que vem vou ver mês que vem começou o acessimento, sim Pedro está de plantão, sim que hora será a coplagem, amanhã às 6 horas da tarde tá bom Pedro viu que vamos fazer uma torre para Dragon no pé de 40 não, você não viu depois me passa a fonte aí vocês viram o pedaço de sacola que grudou no pé do Ingenuity terrapléns estão falando que é de mercado fogueteiro da Holanda na área aí, Evandro, muito bom está sempre aqui, está aqui conosco maravilha deixa eu ver aqui clica em mais já assistiu o lançamento de perto, já respondi essa pergunta meu querido vamos olhar aqui se tem Pix aqui na área para nós vamos lá tem Pix, beleza boa noite para o Niemias Tiago falou aqui Pedro, o lançamento da Dragon com os Cosmonotas vai ser rotina o pessoal dessa vez tende a se tornar um pouco mais rotina tá não ser tão incomum tá bom Vitor, traz eu boa noite para você Pedro, já teve mais lançamento desse grupo? sim, já teve sim Albert Anício, salve para você o pessoal vai chegando ali muito bom e aí a gente vai curtindo ali tudo que vai acontecendo vamos abrir o Mission Control Audio que já deve estar aqui também só para a gente ir ouvindo o que está rolando aqui se aconteceu alguma coisa geralmente falam tão pouco aqui no Mission Control Audio vamos lá Laldemir, salve para você Rui Simões lembrança de Portugal já viu o frete foguete para SES para Portugal Rui, desculpa manda e-mail para a gente tá eu tenho mais ou menos a ideia de quanto sai o frete já mas eu preciso que você peça ah, eu quero o SLS quero ser que você vai para esse endereço manda para mim quem for de Portugal pode fazer isso, tá que aí a gente cota tudo para vocês e vocês pagando tudo certinho a gente manda certo? Havendo tripulantes algum sistema de emergência no Falcon 9 caso o primeiro estágio exploda sim, sistema de escape tá tem uns shorts que a gente fez sobre isso e aquela balançada do Falcon 9 me deu um tremendo fio na barriga não, para mim estava tudo normal hoje o lançamento está tudo normal caso explodisse os foguetes tripulantes salvaria a tendência é que sim tá para isso que tem o sistema de escape justamente para ejetar a cápsula a espaçonave toda em caso de algum problema tá vamos lá aqui ver vamos ver deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o Twitter se postaram mais alguma coisa importante nos últimos minutos aqui por hora Pedro se você repete o número de missão porque está escrito 429 já teve uma 429 deixa eu conferir então se eu não botei errado porque eu acho que não mas a missão de hoje é a 429 aqui já teve um lançamento teve uma live dessa aqui mas não deu certo não teve lançamento 5 de outubro é hoje é 429 está certinho não 429 não está está certo está está tudo certinho aqui teve outra 429 não 4 traço 29 não está certo qual o negócio desses números é o é o o grupo de lançamento e o número do lançamento tá já tem mais de 3 mil satélites Starlink então muita coisa no ar interessante a criação de Deus fascinante legal Fausto Emílio Bão salve para você muito bem maravilha a balançada foi na reentrada ah não mas não teve nada não cara foi de boa William Sampaio mandou 2 reais aqui William sua caneca já foi hoje viu sua caneca já se foi tá Flávio Mendes Moreira mandou 6 reais e 66 centavos muito obrigado pela contribuição pelo Pix Cabalístico Lucas Mendes mandou 5 centavos aqui pra gente muito obrigado eu e o Emílio Ramos Sintra mandou 5 reais aqui muito obrigado pela contribuição isso aí maravilha vamos ver estamos aqui a cerca de 27 minutos do lançamento tô com a câmera aberta hoje porque não tem nada mostrando na tela tá então a gente tá aqui mais tranquilo Pedro pergunta B se a morte de satélite não atrapalha os demais lançamentos ou qualquer operação no espaço se souber quando reentra não né e até tem que lembrar a terra não é tão pequena assim não tá terra é um planeta pequeno em comparação outras coisas do universo mas em comparação aos satélites é tudo minúsculo William Cardoso salve para você de Pinheiro Preto Santa Catarina maravilha na compra de canequinha tá vindo café artesanal sim Dmitter tá aqui ó canequinha vem junto com o café espacial da Hoover tá bom espacial porque é muito mais legal do que especial especial e espacial tá o combo tá valendo ver se recebe o café com o adesivo do Space Orbit tá certo então aproveita lá para pegar um cheirinho olha cheirinho de café muito bom cara bom demais isso aí o Rodrigo acompanhando duas lives suas muito obrigado valeu Pedro vejo o Canadá Army atrás de você caraca vamos ver aqui como faço para adquirir a camisa spaceorbit.com.br a loja do fogueteiro tá bom vou mandar o link aqui ó camisetas aqui ó a lua foi impressa pelo nossa calma lá vai na boa lince carrete salve goreti a mim estava sumida muito bem aqui as camisetinhas do Space Orbit aqui ó show de bola vai ter Axion 2 algum dia ano que vem tá ano que vem é deixa eu ver quem mais Falcon Heavy ou Delta 4 Heavy Falcon Heavy né cara muito mais legal preguiça de esperar caraca mano esse cara tá fazendo nada velho tá tipo tá fazendo nada demais além de assistir é isso que eu quero dizer não que você não faça nada Fausto Emílio mandou 99 centavos de Pix Muquerana aqui pra gente muito obrigado pela contribuição isso aí valeu Fausto ó essa fera aí meu aí ó errou tá pegando fogo bicho isso aí famoso Faustão aí ó muito bom vamos ver aqui abre um vim cara não não bebo velho eu não bebo vamos ver aqui 25 minutos reta final gol Falcon isso aí salve para o Lince KRT já tinha mandado aqui beleza estamos indo para os últimos minutos aqui 25 minutos de 25 minutos para o lançamento a SpaceX logo menos começa a live eu queria ver um vídeo do Pedrão e o Sacani versus Afonso Terraplans nossa tá bem vamos lá a gente continua aqui acompanhando daqui a pouquinho tem lançamento qual foguete mais foguete mais potente construído até hoje olha construído é o SLS lançado é lançado com sucesso é o é o Saturno 5 mas esse ano pode ser o SLS o lançado e o Starship tá aí o negócio vai ficar bravo aí o negócio ia ficar bravo tá vamos ver aqui deixa eu ver Maurício Casmarek salve para você lançando um like muito bem dois lançamentos da SpaceX no mesmo dia isso aí cara questão de pouquíssimas horas de diferença só que do outro lado do país a gente a gente viu o lançamento hoje na Flórida agora vai ver o lançamento mais tarde agora na Califórnia está em quanto em torno de quanto para ser lançado esse foguete novo 67 milhões e usado alguma coisa em torno de 50 milhões tá lógico que hoje o lançamento é para a própria SpaceX então ele é mais barato óbvio mas não está falando de preço de venda tá bom preço de venda salve para o Vinícius Way de Vitória Espírito Santo maravilha estamos aqui no Space Orbit deixa o seu like se inscreva no canal e clique no sininho contribua conosco mandando seu super chat o seu Pix Orbit ou torne-se membro a partir de 2,99 a mês e tenha benefícios exclusivos o Dimitri falou aqui ó acho que eu derrubei o Dimitri falou aqui o Space Orbit agradece só compra sua pedida feita nesse planeta com todo carinho para você isso aí isso aí a mensagem que a gente tem aqui quando a pessoa faz a compra comprou a camiseta do ônibus espacial aqui muito bom e a caneca do Falcon 9 tá maravilha Edson Araújo boa noite Uberaba Minas Gerais salve para você muito bem deixa eu ver aqui SpaceX poderia lançar foguetes aqui no Brasil não não é viável infelizmente não é viável SpaceX nunca vai lançar fora dos Estados Unidos a menos que esteja em águas internacionais tá acho muito difícil mesmo Tazio Augusto mandou três centavos de Pix Mucirana muito obrigado lembrando o Top Pix de hoje é cinquenta reais tá tem camiseta do ônibus espacial P tem 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 sim tem sim meu querido a gente tem de P até extra GG e tem as baby looks também então a gente tem muita camiseta maneira para você que quer se vestir como um verdadeiro fogueteiro quantas horas tem o dia do Elon Musk Tesla SpaceX agora Twitter é é o Newton falou que faz tempo que não batemos no Jeff Bezos é porque a gente só bate quando as coisas acontecem né como não tem nada acontecendo nenhum país está servindo brincadeira N1 só não funcionou porque usaram o Vodk de má qualidade nos motores isso aí breve será você que irá para essa missão não não para tanto vai quando fazer vídeo de estudo novo já fizemos a última atualização do Starship fizemos lá a gente só não fez mais vídeo lá gente porque não aconteceu nada nos últimos semanas para valer Dimitri Perfeito Pedro mostra o café aí é moído não é o pó já é o pó bonitinho já é motor é moído perdão bonitinho aqui o café Hoover Cafés Especiais aqui bonito para caramba é um café do tipo de torra alta e se sair continuar saindo café aí a gente vai ter mais mais café estruturamente por enquanto é uma promoção limitada já saíram algumas canecas a gente tem que ver aí quantos até refazer a conta das canecas para ver quanto tempo pedir mais canecas tá bom então é eu falei eu depositou 12 meses de aluguel para o estúdio caraca já pensou alguém mandar um pix monstruoso aqui cara hoje hoje não teve pix monstruoso o maior pix foi 50 reais o Vinicius Eduardo mudou centavo de pix ultra muquirana muito obrigado a irmã ele estava sumido muito bem completou o RP1 ali do primeiro estágio acabaram de falar no rádio ali seria possível fazer a miniatura do Falcon com 30 centímetros mais ou menos o Fábio ficaria muito difícil ficaria muito pequeno tá ficaria muito pequeno vamos lá por que a SpaceX inicia a live e já lança estão lançando com pouco tempo de início na live porque acho que estão fazendo dois lançamentos num dia né cara acho que é um é um bom motivo até compreendo tá estamos aqui com 471 pessoas e 393 likes tá certo vamos ver aqui já estou imaginando a chegada da Dragon a 5 horas isso aí é a Dragon é só amanhã né vai ficar para amanhã a Dragon 29 horas de viagem vamos lá estamos com Mission Control Audio aqui a live da SpaceX começa em 8 minutos lançamento em 18 minutinhos tá é o lançamento é às 8h10 tá bom é que o pessoal da SpaceX ainda não descobriu que dá para você marcar a live na hora que você quiser não precisa ser hora fechada o YouTube fala que tem que ser hora fechada tipo 20 20 e 15 20 e 30 mas dá para você marcar 20 e 29 se você quiser só que acho que os caras não sabem disso até hoje dinner salve para você maravilha estamos aqui com 485 pessoas muito bem muito bem hoje já teve lançamento de Falcon 9 agora vai ter outro amanhã se tudo se mantiver tem outro ainda tá hoje tem que criar a próxima live aí tá meu querido a live do Falcon 9 tá salve aí Pedrão quantas lives do Falcon já fez uma pancada muitas eu nem sei quantas eu acho que do Falcon tranquilamente acho que umas umas 100 tá porque eu já tava aqui quando tinha assim como esse ano já deve ter feito umas 100 lives de Falcon 9 cara qual foguete mais bonito já feito o Electron um dos mais bonitos na minha opinião um dos mais bonitos não sei se é o mais bonito Fausto Emílio Bom virou membro Electron muito obrigado aqui meu querido muito bem sua miniatura do Falcon 9 já vem abastecido não você tem que abastecer você mesmo aproveita aqui tá nosso nosso Falcon 9 aqui ó Falcon 9 do Space Orbit está com frete grátis tá não é normal ter frete grátis nas nossas miniaturas então aproveita nosso Falcon 9 que tem 63 centímetros ó Falcon 9 é grandão cara maneiro demais você pode pegar o seu Falcon que vem com embalagem é um produto muito maneiro tá feito com muito carinho pra vocês tá quais foram os piores lançamentos ah lançamento que tem pouco tempo de duração de imagem assim são os mais zoadinhos assim tá geralmente lançamento de foguete suborbital é mais tosco assim mas a gente gosta nós que gostamos de foguete inox dos unitores mais borracha igual combustível basicamente isso Ricardo Reis salve para você muito bom tá aqui conosco Ariane é um exemplo é tem lançamento da Ariane que é zoado tem lançamento da Ariane que é bom começou o abastecimento do segundo estágio segundo estágio do Falcon 9 que é esse aqui de cima esse aqui começou a ser abastecido o primeiro estágio já está abastecido tá bom Pedrão que dia será o lançamento para a Lua a princípio de 12 a 27 de novembro tá deixa eu ver aqui Efraim mandou 10 reais aqui para a gente muito obrigado pela contribuição e o Fábio Furieri mandou 10 reais e 12 muito obrigado muito bom isso aí vamos lá isso aí muito obrigado pelas contribuições contribua você também aqui com o Space Orbit se você tiver condição pega um produtinho na loja pega um dos nossos chaveiros tem muita coisa feita aqui de fogueteiro para fogueteiro tá e fogueteiras também por favor fogueteiras tem camiseta baby look que a gente compra só para vocês porque nenhum homem cabe em camiseta baby look a menina é muito magro tá então elas são feitas para vocês a gente quer que vocês peguem também porque eu quero que vocês se sintam representadas no Space Orbit também tá vamos ver aqui Eduardo Neto mandou 5 reais meu filho Joaquim de 5 anos está esperando o lançamento para depois dormir manda um abraço para ele salve para o Joaquim filho do Eduardo obrigado aí pelo super chat meu querido durante a tour vai ter provavelmente os lançamentos né vai fazer live de lá sim Bruno vou fazer live de lá vou combinar com o Marcel para ver se a gente consegue fazer live de lá tá bom e acompanhar tudo isso esse dia de operações aí quando rolar tá bom em falar de loja já vendeu janela hoje não hoje não vende janela a janela tá em falta hoje tá vamos lá vamos continuando aqui é cara as pessoas falei as pessoas tem que entender gente isso aqui é um trabalho tá eu tô já fiz hoje participei de 4 5 já fiz umas 6 horas de live hoje já tá só falando sobre foguete pra vocês terem uma ideia qual foguete chega mais perto pra competir com o Falcon olha o mais perto do ponto de vista de capacidade de carga e frequência de lançamento putz cara eu acho que é o Atlas e o Atlas ainda tá muito longe será que lança hoje eu acho que lança vamos ver vamos fazer a enquete aqui o Falcon 9 lança hoje sim hoje vai não scrub na veia beleza vamos lá botar aqui não sei se responder boa noite seus vídeos são muito bons valeu Arthur Vinícius muito obrigado pela presença aqui meu querido boa noite para Campo Grande Mato Grosso do Sul do Alf ET beleza Atlas fez só 6 lançamentos esse ano o Falcon fez mais é que 6 lançamentos gente não é pouca coisa até tá é que o Falcon é meio roubado tá ligado vocês acham que os Estados Unidos saem investindo no SpaceX com intenso de transportar carga militar mais rapidamente pelo Globo é também não só isso tá um também tá certo tem interesses múltiplos na parada lembre de seguir a gente nas nossas redes sociais tá bom o nosso Instagram está aqui na parte de cima no arroba Pedro Palota com dois L's e dois T's e o nosso Twitter arroba Palota Pedro com dois L's e dois T's tem também o nosso Tik Tok tá segue nosso Tik Tok que é o mesmo do Instagram arroba Pedro Palota com dois L's e dois T's e o nosso canal de cortes tá bom procura lá cortes do Space Orbit ou nossos moderadores aqui mandam o link também e lá tem os nossos shorts que tem muito vídeo bacana além dos principais momentos dessa e de outras lives tá bom mandar vir então o mínimo que eu posso fazer pelo trampo de vocês obrigado valeu Efraim muito bom muito obrigado valeu mesmo ali por toda a ajuda que você sempre nos deu muito bem todo dia tem que olhar pra ver se tem notícia para nós é isso aí Rodrigo França salve para você agora dá pra você clicar no canal de cortes através do nosso aplicativo quando lança em breve vai ficar um pouquinho melhor essa essa forma de assistir os vídeos do quando lança no aplicativo do canal de cortes no canal no aplicativo tanto em preço quanto em capacidade de carga acho que o mais próximo do Falcon é o Proton que custa 50, 60 milhões e leva 22 toneladas é mas o Proton tem muito outro problema cara o Proton é muito enjoado de fazer abraço aqui para Campina Grande Paraíba muito bem será que hoje vai hoje eu acho que vai ó 89% das pessoas acham que vai tá deixa eu ver aqui quem mais muito bem muito bem estamos aqui 8 horas da noite 8 horas da noite faltam 10 minutinhos para o lançamento a SpaceX deve começar a live deles a qualquer momento tá Paulo de PG Mongaguá salve para a galera de Mongaguá em peso o dia todo no Space Orbit muito bem isso aí vai sim para completar dois lançamentos um dia só quando eu falo que a SpaceX está de 5 a 10 anos na frente todo mundo gente é por isso tá é por esse tipo de coisa lá e vai acompanhando aqui o nosso dia de lançamento é queixo queixada do Balneário Camboriú também estou sempre acompanhando a live muito bom Edson falou que acho muito top a eficiência da SpaceX isso aí a SpaceX abre live 10 segundos antes do launch o ritmo dá assim mesmo sinto saudades das movimentações do Starship e muitas outras coisas é vamos ver se começa a acelerar de novo agora as últimas duas semanas foi bem parado Starbase por isso que nem teve atualização do Starship viu gente não foi falta de vontade não foi falta de conteúdo mesmo Edson falou eu fiquei fã de foguete e assuntos dos espaços estrelas por conta do filme interestelar muito bem muito bom baita filme você dá para ser funcionário da SpaceX olha só eletricista feliciana falou aqui opa vamos aguardar a SpaceX aqui nove minutinhos para o lançamento por enquanto nenhuma nenhum começo da live da SpaceX aqui estamos aguardando estamos aguardando aqui o SpaceX não chega aos pés do SpaceX caraca calma lá está meio sem exagerar essas coisas que não precisa Major Tom salve para você perdeu qual a expectativa para o lançamento do SpaceX para enviar um ser humano para Marte 2030 vamos ver dependendo do Starship 2030 acho difícil aí começou só vou tirar esse áudio aqui porque anda dando flag já sentei o dedo no like valeu Rodrigo salve para você muito bem vocês estão aqui conosco no Spaceorbit deixa o seu like se inscreva no canal e clique no sininho pegue uma das nossas miniaturas espaciais como a nossa Mini Dragon que é muito maneira para você começar no mundo dos lançamentos espaciais pegue uma aí que ela é muito legal tá certo segura aí Aline Vitória chegou aí muito bom maravilha Aline seja muito bem-vinda novamente falta pouco isso aí falta sete minutinhos para o lançamento apenas sete minutinhos apenas sete minutinhos Pedro eu quero dar um Falcon 9 para minha namorada mas você vende com que isso isso aí não é brincadeira que se faça né cara por favor eu tenho respeito por ela também e tenho respeito com o chat eu fiquei fã da aeronáutica quando vi um lançamento da Delta 4 em 2015 tinha cinco anos boa isso aí vamos ver aqui seis minutinhos se pensar que você deve começar a live a qualquer momento tá a qualquer momento agora começar assim começar a transmissão para valer né então ali só na abertura deixa eu ver aqui quase 500 likes isso aí vai deixando seu like aí que depois dessa live aqui aí eu vou dar uma descansada gente que eu também mereço tá hoje em dia foi muito puxado dá um desconto aí para mim começou o resfriamento do motor começou o resfriamento do motor tá na hora salve Neureon Apostos e aí Neureon e Titus viu muito bom isso aí meu querido tá ali na tá ali na na Flórida para ver o lançamento maravilha e aí Eric Henrique muito bem tá aqui conosco Pedrão não me canso de agradecer esse canal que me fez conhecer melhor esse mundo da astronomia é isso aí é a astronautica aqui muito bom valeu Edson Junior tamo junto bom já acabaram o abastecimento agora só a SpaceX começar né porque gente falta 5 minutos o que mais estamos esperando para começar o lançamento né para começar a transmissão vai começar vai começar no 10 mesmo né o lançamento não é em Van den Berg é mas o o o Neureon está em Titus viu que ele viu o lançamento de hoje mais cedo hoje é Van den Berg aí começando finalmente caraca SpaceX o cara estão cada vez mais na boca do gol aqui vamos lá o lançamento hoje tem a expectativa de durar uma hora mas não vai ter transmissão vocês nem se empolgam tá não vai ter duração de adição uma hora tirou o Mission Control áudio eu preciso tirar só deixar aqui o Mission Control senão vai ficar repetindo o fundo maravilha salve salve para o Jesus Torquete salve para você Jesus está entre nós muito bem salve para o Ney Silva muito bem salve para o Parezley Juno 5 reais nossa eita Van den Berg eita Van den Berg Van den Berg fog famosa neblina de Van den Berg sempre é engraçado que Van den Berg está tudo normal e vê uma neblina fecha tudo mas tudo então isso aí já é bem comum não é que está super neblina em tudo é só ali bem onde está lançando acho que até a própria SpaceX já está enjoada de tanto lançamento Falcon 9 está na hora de lançar uns Falcon Heavy eles vão lançar ligado pela TV e pelo Space Orbit muito bom Neryon isso aí muito bem vamos lá hoje se lançar é sorte não não lança sim pode mudar o voto não neblina não atrapalha o lançamento gente por favor estamos a 4 minutos do lançamento vou aumentar a qualidade aqui para 4K porque é uma briga deixa eu só bater o nosso relógio por enquanto não tem nenhum problema eu vou deixar aqui no local HD mesmo para poder vamos ver aqui estamos a 3 minutos e 44 do lançamento por enquanto tudo certo só estou avançando aqui a live da SpaceX para bater o tempo vamos lá vamos ver aqui Falcon Heavy 28 de outubro se for mantido vai ser uma boa data vamos lá dar uma ajeitada aqui no nosso cronômetro tirar 4 segundinhos aqui vamos lá estamos a 2 minutos e 40 a gente vai explicando tudo aqui com a nossa miniatura do Falcon 9 porque você pode comprar essa miniatura na nossa loja tem lá para vocês vamos lá boa noite para a Renata Ramos muito bem Fogberg o Van de Fog vem de Fog Patrick Prando salve para você que chegou a tempo salve para todos porque não pousa mais em terra só na balsa porque depende do perfil da missão a Aline está vendo as passagens muito boa vamos lá Aline por favor vem aqui para o pessoal que você vai gostar o pouso hoje do nosso Falcon 9 será na Off Corset Steel Love esse booster voando a missão Enroll 87 85 na Sara 1 e uma missão Starlink tá então bora tá na hora de lançar este Falcon 9 vocês estão no Spaceorbit deixe o seu like se inscreva no canal e clique no sininho acesse spaceorbit.com.br caso você queira ter um Falcon 9 como esse aqui bonitão para você chamar de seu que desmonta que sai o segundo estágio e tudo mais tá certo? estamos hoje com o lançamento do Falcon 9 com a missão Starlink 29 tá bom Starlink 29 levando 52 satélites Starlink para uma órbita terrestre baixa tá bom hoje é o segundo lançamento do dia esse é o segundo lançamento do dia da SpaceX já acompanhamos a Crew 5 mais cedo e agora vamos acompanhar mais um lançamento tá bom 1 minuto e 12 para o lançamento por enquanto tudo certo essa neblina como foi mostrado na imagem só está ali no ponto de lançamento tá bom assim que subir um pouquinho já não tem mais neblina isso é normal na região 1 minuto para o lançamento Falcon 9 tomando o controle do computador de bordo vamos ver o nosso Falcon 9 subir aqui com esses 52 satélites Starlink e pousar também na balsa vai ser um belíssimo lançamento certo vamos lá vamos lá deixa eu ver aqui 38 segundinhos vamos ver aqui hora do maçarico sair no meio da fumaça olha só 30 segundos vamos se preparar para a contagem está chegando a hora de lançar o Falcon direto da Califórnia Falcon 9 nosso Falcon 9 já está pronto da SpaceX quase também vamos começar a contagem prepara aí chama todo mundo para assistir e aproveita e deixa o like vamos lá 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 acendeu o pavio do Falcon 9 e vai partir mais um foguete em 24 horas vai SpaceX vai Falcon 9 partindo do meio da neblina de Vandenberg na Califórnia levando mais 52 satélites para sua constelação que tem mais de 3 mil unidades operacionais vai partindo estamos a 300 km por hora 1 km de altitude e o próximo evento que veremos será o Max Kill o momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete aqui do Falcon 9 tá bom a gente vai acompanhar tudo aqui vocês vão ver na câmera on board agora tá indo bonito por enquanto tudo certo 3 km de altitude vamos nos aproximando do Max Kill que a gente brinca chamando de Max Steel tá bom quanto mais like você der mais o Falcon 9 sobe tá bom então se não subir é culpa de quem não deu like vamos lá está chegando no Max Kill vamos ver aqui passamos a velocidade do som já 9 km de altitude passando pelo Max Kill vamos ver vamos ver aí câmera on board belas imagens ali ó belas imagens ó neblina ali ó baita de uma neblina passando pelo Max Kill agora passamos tá na hora próximo evento que teremos agora será o MECO o Man Engine Cut Off quando eles vão cortar os 9 motores Merlin aqui movidos a querosene e oxigênio líquido o RP1 né o RP1 e oxigênio líquido e vão separar os estágios ou seja eles vão pum desconectar tá certo isso vai acontecer daqui a pouquinho e vocês vão acompanhar aqui ao vivo também vamos lá lembrando o pouso hoje é no mar na Off Course a Steel Love uma das três balsas drone da SpaceX começaram a resfriar o motor do segundo estágio certo então vamos acompanhando ali a imagem do da câmera on board no segundo estágio muito bonita essa imagem olha bonita demais bonita demais sensacional e aí vai subir no Falcon 9 já já vai desligar o o motor e aí veremos a separação dos estágios vai chegando dois minutos e vinte cinquenta e um quilômetros de altitude seis mil e setecentos quilômetros por hora e vai que vai o Falcon 9 certo vamos lá vai cortar o motor a qualquer momento vamos ver cortou o motor vai separar vamos ver separação realizada com sucesso agora temos duas partes do Falcon 9 o segundo estágio e o primeiro estágio o primeiro estágio a sua esquerda vai voltar para a terra abrindo ali as suas as suas grid fins enquanto o primeiro estágio vai perder a sua coifa ali onde vai mostrar os seus satélites ali vai ficar ali bonitão ali os satélites essas coifas também são recuperadas pela SpaceX tá bom muito bem e aí temos agora o nosso Starlink aqui o nosso segundo estágio com Starlink e o primeiro estágio aqui com o nosso o nosso querido aqui Falcon 9 no primeiro estágio tá bom vamos lá vamos lá três minutos e meio de missão o próximo a próxima etapa que veremos será a queima de reentrada quando eles vão ligar três motores aqui do Falcon 9 tá para ele perder velocidade tá bom vamos lá dois lançamentos no mesmo dia hoje viu hoje teve dois lançamentos no mesmo dia enquanto isso o segundo estágio vai continuar ganhando velocidade tá muita velocidade mesmo beleza até ele chegar ali aos seus 27 mil quilômetros por hora aproximadamente segundo lançamento do dia faz pouco mais de seis horas que a SpaceX lançou sete horinhas que a SpaceX lançou o seu outro Falcon 9 do dia acabou de ir embora um gelinho ali vamos lá vamos acompanhando estamos aqui a sete mil e duzentos quilômetros por hora do seu lado esquerdo e está vindo o Falcon 9 para o pouso tá bom o pouso vai ocorrer por volta dos oito ou nove minutinhos tá certo e vamos para entry burn já já também entry burn daqui uns poucos minutinhos você vai curtindo imagens ali da órbita terrestre na sua direita e na sua esquerda e o Falcon 9 voltando já para a terra afinal ele está a 117 quilômetros de altitude e já está perdendo altitude então vai subindo vai subindo vamos ver aqui SpaceX tem um plano para segundo estágio reutilizável sim chama Starship vamos lá estamos com mais de mil pessoas aqui nessa live muito bem aproveita para deixar o like muita gente entra se esquece de deixar o like não custa nada pelo menos você mostra que você gostou desse conteúdo para o YouTube te mandar mais vezes tá bom vamos ver aqui a imagem do segundo estágio é isso aqui que você está vendo agora que está a carga na frente tá aqui os tanques e aqui o motor tá beleza vai vai ganhando a velocidade está atualmente a 12.600 quilômetros por hora tá bom vai que vai o primeiro estágio continua agora está ganhando velocidade já está a menos de 100 quilômetros de altitude está chegando a entry burn estamos com 5 minutos e 45 de missão por volta dos 8 minutinhos teremos o pouso o pouso é rapidinho vai pousar no meio de uma balsa no oceano e a gente vai acompanhar tudo aqui e essas grid fins essas grelhazinhas que tem aqui no Falcon 9 elas servem essas daqui servem para ajudar no direcionamento do foguete durante o retorno servem também como um freio aerodinâmico querendo ou não mas ajudam a dar esse movimento aqui pelo menos para o Falcon 9 até alguns poucos outros tipos de movimento vamos lá começou a queima de reentrada a velocidade agora vai cair dos 8 mil até os 6 mil quilômetros por hora aproximadamente só queimando RP1 e oxigênio líquido para deixar o Falcon 9 pronto para pousar ah medo mas quão grande é isso o Falcon 9 tem 70 metros só essa parte da esquerda tem 50 então é do tamanho de um prédio de 13 andares quantos lançamentos consecutivos sem falha do Falcon 9 putz cara muitos há muitos acho que mais de 100 já essa versão do bloco 5 nunca teve nenhum problema de lançamento o último problema de lançamento do SpaceX acho que foi em 2016 de lançamento nem foi em lançamento foi em solo vamos lá vamos para o pouso agora estamos nos aproximando o pouso vai ser da seguinte maneira eles vão ligar um motor desse aqui mais um uma vez o motor central e eles vão abrir o trem de pouso do Falcon esse trem de pouso se abre e ele pousa na balsa bonitinho então você consegue ali pousar o Falcon 9 na balsa tá certo lembrando esse Falcon 9 aqui tem na nossa loja você pode comprar esse Falcon 9 aqui para você ter ele na sua casa com uma embalagem especial um estojo bonitinho bacana certo então pegue na nossa loja spaceorbit.com.br tem outras coisas camisetas coisas bacanas para você tá vamos lá estamos a 5 km de altitude está chegando o Falcon 9 para o pouso enquanto isso o segundo estágio está a 22 mil km por hora vai chegar até os 27 já já desliga estamos a velocidade a subsônica já começou a queima de pouso está vindo o Falcon 9 para o pouso vai passar no meio da neblina vai passar no meio da neblina o Falcon 9 cruzando a neblina 500 metros de altitude está vindo na balsa vai pousar na balsa vai abrir o trem de pouso está vindo o Falcon 9 chega no North Corset Steel Love vai pousar e pousa mais um Falcon 9 a SpaceX conseguiu dois lançamentos e dois pousos no intervalo de 7 horas é impressionante os caras estão muito à frente de qualquer um inacreditável parabéns a SpaceX que fez mais um lançamento bem sucedido é isso aí amanhã tem mais lançamento amanhã tem mais lançamento tá bom amanhã tem outro lançamento que a gente vai acompanhar tá certo e injeção orbital realizada com sucesso também o segundo estágio conseguiu entrar em órbita muito bem isso aqui entrou em órbita cortou seu motor então tivemos mais um pouso aqui e um lançamento isso aí maravilha cara SpaceX não está de brincadeira não né isso e aí a SpaceX vai cortar a transmissão afinal ele já até caiu o sinal e aí o Falcon 9 vai voltar para o porto de Long Beach na Califórnia muito bem isso aí SpaceX está ensinando ainda os outros a fazer só que ninguém consegue fazer igual maravilha foi enviado Starlink nesse lançamento então sim muito bem muito bem isso aí agora amanhã tem mais lançamento tá a gente continua a acompanhar o Dairon Falagund falou aqui quantos satélites acompanha atualmente a constelação aproximadamente mais de 3 mil está em 3 e 200 já viu o Dairon obrigado pelo super chat muito bem isso aí tivemos aqui mais um lançamento bem sucedido da SpaceX fez uma pergunta besta porém legacy sistema de 3 mil satélites em órbita porque não dá para ver eles girando ao redor do lançamento cara você tem ideia de quantas bactérias tem na sua mão nesse momento porque você não consegue ver elas porque elas são muito pequenas parou para pensar nisso o Marcos Roberto mandou 2 reais aqui para a gente muito obrigado pela contribuição e o Fernando Zibart mandou um centavo aqui vamos lá não foi uma pergunta foi uma provocação saudável não foi para nada não tá o replay estará no nosso canal de cortes tá bom eu vou agora dar uma descansada tá estou precisando dar uma descansada tá bom então a gente assiste o corte depois vocês assistam o corte lá no nosso canal de cortes por favor porque hoje já fiz muita live estou bastante cansado mesmo eu vou precisar descansar tem muita coisa para fazer ainda uns problemas para resolver e a gente tem muito trabalho para entregar coisa para vocês até os próximos dias beleza então é isso aí não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e clicar no sininho acesse spaceorbit.com.br a loja do fogueteiro para pegar as nossas camisetas as nossas as nossas miniaturas camisetas bonitinhas as nossas miniaturas espaciais e muito mais tá bom beleza então um beijo no coração de vocês e até mais tchau isso aí está na hora de descansar agora já ou já abusei aqui das lives eu preciso dar uma descansada que estou merecendo falou obrigado tchau 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 tchau